Quem é esse homem que está jogado Todo esfarrapado com a roupa rasgada Ele está pagando aquilo que deve O que fez um dia parar sua amada Partiu, foi embora, deixando sozinha Aquela mocinha sem lar e sem nada Enquanto ela vive junto com seu filho Ele continua fora do trilho A verdade é rolando na estrada Coitado pensou que não ia sofrer Nem se arrepender do que fez no passado Mas aqui na terra é mesmo assim Tudo tem um fim, diz o velho ditado E hoje reclama de seus companheiros E no desespero vive amargurado Em busca da morte ele segue sozinho Continuando no mesmo caminho Porque nem do filho ele não é lembrado Agora recorda dos tempos passados Do filho adorado e da esposa querida Que ele deixou neste mundo jogado Os dois desprezados sem lar e guarida E hoje ele chora querendo voltar Para o seu lar com a alma ferida Mas no mesmo instante ele lembra de tudo Voltar novamente para a estrada do mundo E cai outra vez no castigo da vida